Olá, povo abençoado do Brasil. Eu quero que você assista um pedacinho pequenininho da fala de Moro sobre o que é que o presidente da República pediu a ele na sua saída. Vamos lá. Que ele pudesse escolher aí relatórios de inteligência, relatórios de inteligência, relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. Isso é uma vergonha, gente. Você acabou de ouvir a fala de Moro na coletiva dizendo que vai deixar de ser ministro? Ele está isentando o Bolsonaro. Ele está dizendo que o presidente pediu relatório de inteligência. Qualquer estagiário de direito sabe a diferença de relatório de inquérito para relatório de inteligência. Um ministro do Supremo que é jurista e o outro que é um ex-juiz não sabe disso? Isso é uma vergonha. Isso é uma afronta à inteligência do povo brasileiro? Isso é uma tentativa, sabe, de deturpar, já que o povo não tem conhecimento nenhum jurídico. Eu quero desafiar tanto Moro como Alexandre de Moraes para provar qual é o crime que Bolsonaro cometeu ao pedir relatórios de inteligência e não de inquérito. E outra, outra, como é que impede a nomeação do delegado para chefe da Polícia Federal, para diretor? Se ele não tem condições de ser diretor da Polícia Federal, como é que ele é diretor da ABIN? Da Agência Brasileira de Inteligência, um órgão importantíssimo. Gente, isso é uma vergonha. Isso é um assinte. Gente, como é que o cara pode ser diretor da ABIN e não pode ser diretor da Polícia Federal? Isso é politiqueiro, isso é vergonhoso, é intromissão, sabe? O Alexandre de Moraes está botando a Suprema Corte para passar uma vergonha dando no seu despacho respaldo a uma fala de Moro que não condena Bolsonaro. Isso é uma vergonha. Estão desafiados. Moro e Alexandre de Moraes convoca a imprensa e prova que relatório de inteligência é crime. Isso é uma vergonha. Bolsonaro não pediu relatório de inquérito. Isso é uma vergonha, gente. Querem curralar e incriminar o presidente. Eu estou indignado com esse negócio. Deus abençoe você. Deus guarde a casa de cada brasileiro. Eu termino meus vídeos assim. Em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, faça cessar essa pandemia e que venha tempos de prosperidade para você, para a tua casa, para a tua família e para o Brasil. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.